VOCÊ JÁ VIU UMA MACIEIRA, OU ALGUM TIPO DE ÁRVORE FRUTIFERA POR AÍ, NÃO A FRUTA SAI DOS GALHOS, E TUDO O QUE ELES FAZEM É PERMANECER NA VIDEIRA. AGORA, ISSO NÃO SIGNIFICA QUE VOCÊ NÃO VAI FAZER NENHUM ESFORÇO, MAS NÃO É UM ESFORÇO CARNAL, É UM ESFORÇO NO PODER DO ESPÍRITO SANTO. E A CADA PASSO DO CAMINHO, EU VOU DIZER, DEUS, EU PRECISO DE VOCÊ, ENTÃO, NÓS SABEMOS QUE É DEUS QUEM LEVA O CRÉDITO. PRIMEIRA PEDRO, 5,10, DIZ, DEPOIS DE SOFRER UM POUCO, DEUS DE TODA GRAÇA VAI COMPLETÁ-LO E FARAR DE VOCÊ O QUE VOCÊ DEVERIA SER. BEM, PORQUE EU TENHO QUE SOFRER PRIMEIRO POR UM TEMPO? PORQUE TEM QUE SER ASSIM? É ISSO QUE EU SINTO QUE DEUS ME MOSTRA NESTA ESCRITURA? QUANDO NÓS PEDIMOS A DEUS PARA NOS LIBERTAR DE ALGO, MESMO QUE SEJA A VONTADE DELE, E ESSE DESEJO DE MUDAR VEIO DELE, EU ESTOU ORADO PELA VONTADE DELE, PORQUE NÃO ACONTECE IMEDIATAMENTE? PORQUE ÀS VEZES DEUS QUER NOS DAR UM PERÍODO DE TEMPO PARA SOFRER, ESSA É A PALAVRA QUE A BÍBRIA USA. ENTÃO, QUANDO NÓS MUDAMOS, NÓS SABEMOS 100 PORCENTO QUE FOI DEUS.